A polícia está tentando localizar dois marginais que praticaram um assalto em uma panificadora hoje à tarde no centro de Londrina. E toda ação criminosa foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. As imagens de circuito interno de segurança de uma padaria mostram a dupla, um rapaz aí de camiseta preta e o outro de camiseta vermelha, que chegam nesta padaria, neste estabelecimento comercial e anunciam o assalto. Os dois sacam armas, um saca uma pistola, o outro saca um revólver calibre .38. Após pegarem o dinheiro, eles fogem. Até agora, esse crime, a polícia está investigando, está tentando reunir provas para, de repente, chegar até essa dupla. Luiz, até agora, alguma informação quanto à autoria deste assalto ali naquela padaria? Por enquanto, não. Continuam as investigações para ver se conseguimos identificar e localizar os miliantes. Nós contamos com essa reportagem para que as pessoas que vejam a reportagem, se conhecê-los, liguem através do 97 e identifiquem-os para nós. Está visível ali o rosto deles, né? Quem conhecer realmente vai identificar essas pessoas. Com certeza. Eles chegam ali na padaria, se fazem de clientes e, na primeira oportunidade, sacam as armas e recolhem o dinheiro do caixa. Aí, ó. Se você reconhece esses dois aí, entra em contato com a polícia, pessoal. Esses dois marginais são perigosos, estão armados e têm que ser retirados de circulação urgente. Você vê que um está com uma pistola, o outro está com um revólver. Chegam no estabelecimento comercial, dão voz de assalto, subtraem ali o dinheiro e desaparecem. Então, se você... A imagem, cara, está muito boa. É só bater o olho e falar, ah, esse é o fulano. Ligue para a polícia, 197 da Civil, 181 da Polícia Militar. Se você não tem aquela segurança em ligar no disco de denúncia, pode passar a informação para a gente numa mensagem de texto no WhatsApp, 9995-1390, 9995-1390, que essas informações serão repassadas de pronto para as polícias civil e militar aqui da cidade de Londrina. 9995-1390, os caras estão folgados, né?